E aí, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo vai... Tudo bem, graças a Deus! É... Eu vim aqui... De vídeo estilo... Quem tá acompanhando o canal já tá percebendo que, ativamente, eu tô gravando os vídeos mais relax, mais... Né? Mais light, sem precisar, né? Ficar vindo aqui maquiada, telelê... É... Então, eu ia fazer uma hidratação... Testar pela primeira vez, este produto aqui, ó, que chegou dentro da Lese... Chiquilice! Resolvi ligar a câmera e mostrar pra vocês... Legal, né? Então, vamos lá! É... Eu já tirei o lacre, porque eu fui mostrar pra uma amiga minha o cheiro do produto... E vamos lá, né? Vamos lá testar junto com vocês, abrir... Hum... Que delícia! Gente, o cheirinho deste produto é muito gostoso... Ó... A consistência... Não parece ser uma consistência muito mole, não... Sabe? Parece ser um pouquinho firminha... Então, vamos lá! Já lavei meus cabelos... E agora eu vou aplicar a máscara... Vou pôr um pouquinho aqui... Vamos lá... Vamos lá... A quantidade... É... Grande, ó... Vamos lá aplicar nos cabelos, mexa, mexa... E vamos ver o resultado... Ah, mas... Olha lá, mas seu cabelo não é liso... Seu cabelo é taxado... Seu cabelo é liso... Gente... Muito bom, né? A gente usa tanto cabelo que... Tanto produto... Que é pra todo tipo de cabelo... E o que eu estou interessada neste produto... É ver se realmente ele dá aquela hidratação... Aquela maciez, sabe? Ele promete cabelos... Liso, pleno, no chuveiro... Embora... Fale que tem que deixar 20 minutos... Acredito que você fique 20 minutos lá... No chuveiro, né? A não ser que você for lavar o banheiro... Mas... E... Então, assim... Eu já lavei o cabelo... Saí do chuveiro... Vou passar o creme... Depois eu volto pra enxaguar... Então, eu quero ver, né? Ele promete liso, pleno... Promete reduzir o frizz... Cabelos alinhados, assim... Frizz... E você plena... Então, vamos lá... Cabelo cacheado tem o frizz natural... Mas eu quero ver, realmente, assim... Se o produto... Hidrata... Enfim... Essas coisas assim... Então, eu vou acelerar o vídeo aí, né? Mas é aquele... Aquele esquema, né, gente? Luvar bastante... Gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês... Tô passando aqui... Ele... Nossa, ele é muito cheiroso, gente... Tô passando aqui... Pensa no perfume que tá... O meu cabelo... É muito gostoso, gente... Então, assim... Ele tem um cheiro muito gostoso... Nossa... Maravilhoso... Perfeito... E a consistência dele que eu tô sentindo aqui... Pegando ele aqui... Ele lembra muito... Lembra... Ele me parece o creme... Bem profissional, sabe? Nossos produtos... Esses cremes, assim... De farmácia... De mercado que a gente compra... Parece que não... Eu não sei se ele vai sair nos mercados, né? Como que vai ser... É... A distribuição desse produto... Se é em mercado... Mas ele... Não parece com nada... Com creme de mercado... Parece creme profissional mesmo... E ó... Que eu tô percebendo, ó... Ele tem uma liguinha, ó... Tá vendo? Uma liguinha... E... A primeira impressão... Eu não sei como que vai ser o resultado... No cabelo... Se ele vai deixar macio... Se ele vai deixar hidratado... Mas, gente... Amei... Amei mesmo... Amei mesmo... Depois eu vou vir fazer uma resenha a mais, né? Elaborada... Porque é a primeira vez que eu tô usando... Né? Depois eu vou vir falar... Com mais calmo... Pra vocês... Então, continuem ligadinhos aí no canal... Mas... A primeira impressão... Perfeita... Eu ia fazer essa primeira impressão lá no Insta... Mas eu resolvi fazer aqui no canal mesmo... E, gente... Ó... Amei... Estou amando mesmo... Tá? Agora eu vou prender ele... Vou deixar 20 minutinhos... Vou prender... Vou pôr a sacolinha... Não esqueci de pegar... Então... Eu vou pôr a sacolinha... Vou deixar os 20 minutinhos... Vou enxaguar... Vou finalizar... E vou vir aqui mostrar o resultado pra vocês... Tá bom? Então... Até daqui a pouco... Com o resultado... Da hidratação... Bom... Voltei... Meninas... Acabei de... Tirar o produto do cabelo... Gente... Tá muito cheiroso... Muito cheiroso mesmo... Que delícia... Que delícia, cara... Muito bom... Se você... Já experimentou esse produto... Deixa aqui nos comentários... A sua opinião... Se realmente que eu tô falando... Procede... Porque olha... O meu nariz... Que... Que gostou... Olha, gente... Olha aqui... Que fácil... De desembaraçar... Na hora que eu tava retirando o produto também... Eu senti essa... A maciez... Essa facilidade... Sabe? De... Olha isso, gente... Olha isso... Quanto tempo eu levei pra desembaraçar o meu cabelo? Ele disse... Tá muito macio, gente... Muito bom mesmo... Muito cheiroso... Na hora que eu tava retirando o produto... Eu senti aquela maciez... Ai... Na boa, gente... Primeira impressão... Só amores... Bom... Então agora... Eu vou finalizar... É... Fazer a minha fitagem... E depois... Quando o cabelo estiver seco... Eu venho aqui mostrar o resultado... Tá bom? Tá bom? Tá bom... Aí, gente... Eu voltei... Olha aqui... O resultado... A hidratação... De produtinho no meu cabelo... Não alisou... Tá, gente... Química, então... Não vai alisar... E... Gente... Minha impressão... Eu gostei demais... Como eu falei pra vocês... Vou fazer uma resenha mais detalhada... Mais bonitinha... Né... Tudo do produto... Né... Promete... Blá, blá, blá... Aí, ó... Aqui tá o resultado da hidratação... Minha raiz... Como vocês sabem... Com a gravidez... Tá mudando... Tá mudada, né... Ó... O restante dos cachos estão aqui, ó... Olha o brilho... O cabelo tá... Super macio... Sabe... Assim... Vídeo... Primeiras impressões... Do... Magic Liz... No meu cabelo... Primeira impressão... Fico... Recomendo... Se vocês... Querem esperar... Eu usar ele mais vezes... Vim... Falar um pouquinho... Pra vocês... É só se inscrever no canal... Continuar ligadinho... Ativar o sininho de notificação... Vem contar aqui... Tudo pra vocês... Eu vou fazer... Vou usar ele... Lá mais pra frente... Lá pra semana que vem... Fazer uma chapinha... Sabe... Eu também venho aqui... Mostrar pra vocês... Em algum vlog... Eu apareço... Mostrando pra vocês... Como que ficou... Tá bom... Espero que vocês tenham gostado... Estilo de vídeo... Me dê um joinha... Se você gostou... Deixa nos comentários... A sua opinião... E fazer essas primeiras impressões... De outros produtos... Até os que eu comprar... Os que eu receber... Os que eu ganhar... Beleza... Então é isso aí... Fique com Deus... Um big beijo na bochecha... E até... Nos próximos vídeos... Tchau... Tchau...